Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse screencast e na minha opinião um dos screencasts mais interessantes que eu já gravei sobre Larvel até o momento. Por que eu vou dizer isso? Como muita gente deve saber, eu sou um cara que eu venho normalmente do Zen Framework e do Symfony. E por padrão, esses dois frameworks, eles têm um conceito explícito, vamos dizer, de modularidade. O Symfony, ele possui um conceito de bundles. E o Zen Framework, ele possui um conceito de módulos. Para que serve esse conceito? A ideia é que o framework, ele seja composto apenas de módulos. Ou seja, como que isso significa? Você vai desenvolver a sua aplicação, você quer desenvolver, por exemplo, um chat, Você quer desenvolver um fórum, você quer desenvolver um blog, você cria um módulo de um blog e desenvolve. Se você precisar usar esse blog em algum outro local, você apenas copia aquele módulo e tudo já vai estar organizado. Ou seja, todos os assets, todas as rotas, todas as migrações, todas as entidades, todos os pacotes que precisam para fazer aquele camarada funcionar perfeitamente. Uma das coisas que eu mais senti falta no Laravel é que por padrão ele não tem isso. Inclusive, eu tive uma longa, vamos dizer, discussão com o pessoal da comunidade do Laravel Brasil no Slack. Eu acho que essa discussão foi muito produtiva, porque eles fizeram uma pergunta da seguinte forma para mim. Poxa, mas o Laravel também é modular. Eu falei, poxa, mas não tem módulo. E eles falam, não, você pode criar da forma que você quiser o seu módulo e daí você registra no Composer. E daí eu fiquei pensando realmente o que era a definição de um módulo. O que eu consideraria um módulo para quando, por exemplo, eu fosse desenvolver as minhas aplicações no Laravel. Particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de você ter essa pasta app e você jogar todos os seus controllers na pasta de controllers, todas as suas views dessa forma e etc. Eu gosto realmente desse paradigma, por padrão, vamos dizer assim, que tanto o Zend Framework como o Symfony, eles já trazem nativamente, mas muito mais do que nativamente em código, eu posso dizer isso em relação a conceito. Ele tem, vamos dizer, uma entidade chamada módulo. Ele tem uma entidade chamada bundle, legal? Então o Laravel, como ele não tem essa, entre aspas, essa entidade, tudo pode ser um módulo. Então as coisas ficam realmente um pouco soltas e às vezes as pessoas sentem muita dificuldade para conseguir modularizar, em qual padrão criar, onde criar o seu codebase realmente ali no Laravel, legal? Porém, durante tudo isso, durante toda essa discussão, eu conheci essa lib aqui, tá? Ela é chamada de Ping Pong Modules, legal? Essa lib, ela faz exatamente o que, vamos dizer, o Zend Framework 2 faz e o Symfony faz, tá? Ele cria o conceito de módulos no Laravel, legal? Então dessa forma fica muito, mas muito mais fácil de você organizar seu código e organizar principalmente o seu codebase ali na sua aplicação. E ele já prepara o seu código para ele ser distribuído, legal? Ou seja, para você conseguir botar ele no package, com o Composer, para as outras pessoas baixarem, ou até mesmo para você baixar. Agora, a ideia principal de tudo isso que eu estou querendo dizer é a facilidade que ele deu para a gente conseguir gerenciar esses módulos. Eu vou tentar mostrar isso rapidamente. Isso aqui é um pacote, vamos dizer, do Laravel bem grande, mas eu vou tentar mostrar os principais pontos que ele traz, legal? Primeira coisa, para instalar esse cara, e muita gente com certeza bate a cabeça nisso, é o seguinte, esse camarada para o Laravel 5, ele está como dev ainda, tá? E para esse camarada conseguir ser instalado no seu Composer, você deve colocar isso aqui, ó, Minimum Stability Dev, para ele conseguir baixar pacotes em desenvolvimento ainda na sua aplicação. Depois disso, é bem simples, basicamente você vai dar um Composer Require nesse camarada, então eu tenho aqui, eu criei um projeto chamado Modular, e você vai dar um Composer Require nesse cara. Quando você der esse Composer Require, o que simplesmente vai acontecer? Ele vai instalar aí todas as dependências desse camarada, a gente sabe que o Composer demora um pouquinho, então eu já vou seguindo os outros passos aí da documentação, legal? Então vamos lá, o próximo passo aqui da documentação, ele já pede para a gente adicionar, né, dois Service Providers aqui no seu Laravel, legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso arquivo app.php, legal? Vamos lá, e a gente vai registrar esses dois Providers aqui também. Eu não vou clicar em salvar, eu não vou dar um salvar ainda nesses camaradas, porque o Composer ainda está rodando e pode ser que a gente tenha algum problema, legal? E então, o que simplesmente a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai dar um Publish nesse camarada e a gente já vai poder sair utilizando esse camarada que deixa a sua aplicação, o seu Codebase, basicamente, de uma forma organizada e modular. Não necessariamente, tá, que eu concorde com toda a estrutura de pastas que ele crie nesse momento, mas somente pelo fato de você ter uma entidade de módulo, onde você pode habilitar, você pode desabilitar, você pode copiar de um lugar para outro, você pode distribuir de uma forma mais fácil, fica muito mais simples para você trabalhar, legal? Vamos ver como é que está aqui a instalação. Ele já está terminando de baixar, ele utiliza alguns pacotes do Doctrine. Eu acho que principalmente por causa das annotations, eu não sei direito, eu não olhei a fundo esse pacote ainda, tá? Eu vou deixar ele terminar. Prontinho. Agora que o Composer instalou esse camarada, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esses dois Service Providers aqui, legal? Eu também tenho que dar um Publish, Então eu vou dar um PHP Artisan nesse camarada aqui. Então o PHP Artisan Vendor Publish. Maravilha, ele deu um Publish aqui para a gente. E depois, finalmente, o que você apenas precisa fazer é adicionar esse conceito de módulos aqui dentro da sua PSR4, a parte do autoload do próprio Composer, onde você pode colocar. Então você pode trabalhar dessa forma aqui. Não vai ter nenhum problema, depois eu só recomendo que você dê um Composer Dump Autoload, tá? Autoload. E prontinho. Você já está apto para usar esse camarada aqui, tá? Se você der um PHP Artisan, o que você vai perceber? Você vai ter agora aqui diversos comandos para você trabalhar com módulos, tá? Então isso aí é algo realmente fantástico. Vamos tentar criar um novo módulo aqui para a gente ver como é que funciona. Eu vou dar um PHP Artisan Module Make e eu vou chamar esse módulo de Code Blog, por exemplo. Vou dar um Enter. E prontinho. Ele já gerou o meu módulo aqui para mim. Se eu chegar agora aqui no meu PHP Storm e eu der uma olhada aqui, eu vou ter uma pastinha chamada Modules, legal? E nessa pasta chamada Modules, eu vou ter a pasta chamada Code Blog. Perceba que essa pasta Code Blog, ela é quase uma repetição de todo o Codebase da nossa aplicação do Largo. Porém, tudo isso aqui é referente apenas à nossa aplicação Code Blog, certo? Então, se você, por exemplo, clicar aqui em Start, você vai ver que ele está adicionando, dando um load aqui no namespace e ele está incluindo também, inclusive, os nossos arquivos de rota. Então, quando você, por exemplo, vai editar as rotas desse camarada, ele já cria umas rotas com o prefixo Code Blog. Você pode mudar esse prefixo da forma que você quiser também. Porém, a grande ideia nesse momento é que tudo que você criar agora aqui dentro vai ser referente a esse módulo aqui chamado Code Blog. Eu posso criar quantos módulos eu quiser. Imagina que você está desenvolvendo o RP, você pode criar o módulo de faturamento, o módulo de RH, o módulo da parte de contabilidade, o módulo da questão de atendimento ao cliente. Ou seja, você pode criar diversos módulos de uma forma muito bem organizada para que você não tenha aí que ficar necessariamente criando a sua própria organização. Eu sei que você pode customizar isso da forma que você quiser, mas isso facilita muito as vidas. Ele também já deixa um espaço para você criar suas entidades aqui em relação aos seus módulos e os seus repositories, caso você precise utilizar esse padrão. Você tem um local de testes, você tem a parte de resources, ou seja, você tem toda a configuração, inclusive configurações específicas desse módulo. Isso aí realmente, pessoal, eu acho que na minha opinião, ele coloca o Laravel em um outro patamar, tá? Porque eu acho que só quem entende e conhece muito bem o Laravel sabe que você consegue fazer isso, certo? Dá para fazer, mas você tem muito trabalho ali de você ficar configurando todos esses tipos de coisa. Quando você trabalha dessa forma, ele já te gera até o Composer caso você queira distribuir esse camarada prontinho para uso em outro local. Legal? E você pode, por exemplo, habilitar o módulo, desabilitar o módulo. Por exemplo, eu vou acessar aqui, eu vou dar um PHP Artisan Serve. Artisan Serve. Opa! Vou chegar aqui para rodar a minha aplicação. E vou dar um Code Blog. Olha só, a gente já tem aqui o nosso Code Blog rodando, ou seja, tudo que estiver nesse prefixo agora vai rodar referente a esse módulo. Muitos frameworks já trabalham dessa forma, tá? Por exemplo, se você for utilizar o Django, tá? Quando você vai fazer com o Python, por exemplo, você tem todo esse esquema de prefixo também, focado também em relação aos seus módulos, tá? Então, eu acho que isso aí é um grande avanço, uma grande evolução. Quem já fazia isso de uma forma mais natural, consegue agora, inclusive, pensar que a gente tem uma entidade de módulo que gerencia esses camaradas para a gente, onde a gente consegue adicionar, a gente consegue remover e a gente consegue fazer um monte de coisa. Por exemplo, imagina que eu estou com esse módulo instalado, mas eu não quero utilizar esse módulo. Você pode dar um PHP Artisan e você pode chegar aqui, o módulo, e você pode dar um Disable nesse módulo, legal? Então, se você chega aqui, o módulo Disable, tem que passar o nome do módulo, Code Blog, prontinho, ele desabilitou esse meu módulo. Ou seja, se eu rodar aqui, ele não vai mais funcionar. Da mesma forma que eu posso dar um Enable, onde ele vai ser ativado novamente, certo? Então, isso aqui gera um poder muito grande para a gente. A gente tem a possibilidade de criar os commands, os controllers, os middlewares, as migrations, os módulos, os providers, as seeds, totalmente de uma forma modular, já totalmente organizada para as suas pastas de módulos, nesse caso. Pessoal, olhe com carinho essa lib aqui do Largo. Sinceramente, eu não fui a fundo olhar o código, como foi feito, não fiz benchmark dela em relação para ver se ela é pesada, ou se não é, de qualquer forma, esse conceito e essa ideia, ela está sendo muito bem vista, não só para frameworks PHP. Se você já programava com Laravel e trabalhava com algo parecido, dê uma olhada. Às vezes, isso aqui também pode facilitar a sua vida. Bacana? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar. Espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, eu achei fantástico. Era isso que eu acho que estava faltando, na realidade, no Laravel, para eu sentir mais confortável no meu processo de desenvolvimento e trabalhar com o meu code base de uma forma muito mais organizada. Um grande abraço e até a próxima!